Olá, tudo bem? Estou aqui diretamente do stand Brazilian Fish pra gente conhecer esses produtos maravilhosos. Já tô vendo por aqui, já até comi um pouquinho, né? Então vamos conhecer um pouco mais. Meninas, boa tarde. Gostaria de saber como que é o produto de vocês, o que vocês estão fazendo aqui nessa feira, qual o público-alvo, enfim. Fala mais um pouco sobre o produto. Boa tarde a todos. Nós somos da empresa Brazilian Fish, de Santa Fé do Sul, do Grupo Ambar Amaral. Nós trouxemos a pururuca de tilápia pra vender aqui na feira, né? A nossa função aqui é buscar distribuidores, né? Representantes pra vender nosso produto, né? Pra colocar ele nos mercados, restaurantes. A pururuca de tilápia é feita da pele da tilápia. É um produto que é bem gostoso, é um produto sequinho, tem colágeno, faz muito bem pra saúde, né? A pele, colágeno, ó, pra gente não ficar molenga, né? Um ano de validade. Dentre esses produtos, né? A Brazilian Fish trabalha com aperitivos também, bolinho de tilápia, tilápia com provolone, os pratos prontos, como vocês podem ver, tá exposto aqui, né? Tem a versão tilápia parmediana, executivo, que vem com arroz de braga e batata sauté. Aí tem o quatro queijos, o estrogonofe, a famosa pururuca de tilápia, né? Então vocês são focados na tilápia, o foco de vocês é a tilápia. É, nós temos o frigorífico de tilápia, né? Nós temos desde o processo de desenvolvimento de alevinos, o frigorífico de peixe, a fábrica de ração, o abate, né? O filé. Então temos uma cadeia completa, né? Nossos filés são 100% vacinados, o que gera uma garantia, né? Pro consumidor. O nosso foco, na verdade, é mais distribuidor, porque a gente consegue entregar em quantidades muito pequenas. Tem o Facebook, tem o site, tem o Facebook da Brazilian Fish, Grupo Ambar Amaral, vocês podem achar lá também. E tem o site também, www.grupoambaramaral.com.br. Pode comprar pelo site também, a gente entrega por correio. Ai, ótimo! Tá vendo, gente? Você que quer essa pururuca de tilápia maravilhosa, você também pode encomendar pelo site e chega na casa de vocês. Uma delícia! Beleza? Então nós ficamos por aqui, ó. Um grande abraço. Tchau, tchau! www.airu.com.br